Fala galera, estamos aqui em Interlagos na quarta etapa do Superbike Brasil e na categoria Copa Pro Honda 650R quem pegou o P1 foi o Guilherme Brito com 4 vitórias consecutivas Guilherme, conta pra gente um pouco da corrida de hoje Bom, mais uma corrida disputada até a linha de chegada disputa ali pelos 3 primeiros foi um pouco mais difícil essa de ganhar mas consegui fazer uma estratégia, subir atrás consegui passar a linha de chegada na frente muito feliz, quarta vitória consecutiva estamos invictos no campeonato e é isso aí, vamos pra próxima tentar ganhar mais uma e levar esse título aí Parabéns pelo resultado Rafael Rigueiro, conta pra gente como foi essa corrida disputadíssima pegando o P2 Primeiramente, queria agradecer a equipe PRT todos os meus patrocinadores final de semana foi excelente consegui fazer a pole e larguei muito bem a corrida foi disputada do começo ao fim isso foi muito bom pros pilotos mas infelizmente na linha de chegada ele conseguiu me passar acontece vamos trabalhar mais e vamos pra próxima corrida Parabéns pelo resultado, meu camarada Fala pra gente, João, como que foi essa corrida PHP 3? Foi uma corrida muito boa foi uma corrida muito disputada larguei ali em terceiro acompanhando os ponteiros fazendo várias ultrapassagens muito boas mas na última volta um piloto retardatário me atrapalhou e eu tive que fazer uma freada muito forte acabei saindo pra fora da pista e chegar aqui na terceira colocação foi uma corrida muito boa só tenho a agradecer a todos os meus patrocinadores e apoiadores valeu Valeu, parabéns pelo resultado Obrigado Fala, Theo, conta pra gente como é que foi essa corrida de hoje pegando o P4 na Pro pegou muito trânsito na pista? Bom, peguei um pouco de trânsito principalmente no final na última volta quando eu tava tentando pegar o Jurassic Black mas não foi uma corrida como eu esperava porque na largada eu errei de novo e eu tinha ritmo pra comprar os ponteiros só que eu não consegui chegar neles mesmo com um ritmo bom e eu tentei chegar no Jurassic só que nas últimas voltas ele viu que eu tava atrás e aumentou um pouco o ritmo e não consegui passar e terminei em quinto na geral e quarto na Pro Legal, parabéns pelo resultado, Theo Maurício Marques, conta pra gente como que foi a corrida de hoje teve um tombinho ontem deu pra recuperar, como que foi? Deu pra recuperar a gente tá com bastante dor a equipe trabalhou bastante na moto tamo vindo em evolução eu tô contente com o meu resultado graças a Deus a melhor volta é pra casa eu tô bem contente vamos evoluir a moto vamos se dedicar mais a queda me atrapalhou muito porque eu tô com muitas dores eu passei pelo médico do evento constatou que não quebrou nada mas eu tô com muita dor de contusão na corrida a gente começou bem mas não conseguiu progredir muito e que o desgaste chegou antes mas deu pra chegar em quinto o resultado é bom são pilotos muito mais rápidos que eu na minha frente mas acredito que a gente vai conseguir buscar um resultado expressivo ainda esse ano evoluir a moto tô contente com o todo com a equipe RXP com a Qatar Racing Team o Rogério Luvisoto o Riccieri agradecer a minha família que fica torcendo por mim de casa que a gente não pode ficar do Covid né? agradecer a Deus muito a Deus esse quinto lugar é pra Deus hoje pra Deus e pra minha família legal parabéns pelo resultado e boa recuperação obrigado hein? fala Black conta pra gente como que foi pegar a P4 na geral e andar em primeiro na Master junto com o primeiro pelotão beleza pessoal primeiramente quero agradecer a Deus os meus patrocinadores o pessoal que tá nos apoiando o pessoal de todo o Paraná que nós representamos o Paraná e esse final de semana foi um final de semana de grandes acertos é pegar uma pista na sexta-feira molhada tivemos que fazer acerto de suspensão com a pista molhada depois tivemos que fazer de novo a suspensão pra pista seco e fizemos o melhor tempo na sexta mas no sábado já fomos pra largamos o P6 né? mas graças a Deus Deus abençoa aí coloquei um sapatinho novo fiz um grande acerto de relação cheguei a andar entre no primeiro pelotão até a sexta volta tô muito feliz e tô muito feliz pro quarto lugar e agradeço o Superbike aí, a Honda pra dar esse tipo de oportunidade pros pilotos que tão começando agora eu sou professor e tô aprendendo muito com essa rapaziada aí que tá andando num nível muito forte legal, legal parabéns pelo resultado obrigado tamo junto Paulo Colorado conta pra gente um pouco como que foi pegar a P2 na Master como que foi a corrida hoje? a corrida foi legal foi bem disputada aí e a gente né tava com essa indecisão do tempo se ia chover então o treino até teve treino na chuva se preparando pra isso mas graças a Deus um tempo bom e a corrida fantástica aí foi um pega legal consegui pegar o P2 que era o que fala a expectativa da corrida aí e tem só a agradecer a equipe que é fantástica todos que fazem parte disso a Honda os patrocinadores Alboy o Rato Maxi Reis e a esposa a família né e minhas filhas meus filhos que fazem parte de tudo isso muito obrigado legal parabéns pelo resultado fala Daniel conta pra gente como é que foi a corrida hoje depois de ter levado uma queda nos treinos livres deu pra recuperar? então eu consegui andar bem né na corrida até consegui quebrar meu recorde de tempo virei 49 nessa corrida nunca tinha conseguido virar 49 eu vim numa disputa boa com o Alexandre a corrida inteira eu errei na primeira na primeira volta né o S e aí deixei passar algumas pessoas larguei bem como eu sempre faço mas eu vim na disputa com os caras vim com o Maurício também Maurício Sapico veio eu Alexandre e o Maurício Sapico e aí no fim das contas minha moto não tava empurrando tanto de reta eu não consegui retomar a posição aí acabei ficando em terceiro né mas foi bom foi uma corrida boa apesar de eu estar machucado consegui ir bem foi legal queria agradecer a minha família minha equipe HG Motos meus apoiadores e meus torcedores legal parabéns parabéns pelo resultado e boa recuperação obrigado Isaac Teixeira fala pra gente como é que foi a corrida hoje iniciamos os treinos esse final de semana com chuva e hoje a corrida foi no sol fala pra gente um pouco cara primeiramente agradeço a Deus em primeiro lugar né por dessa oportunidade a gente tá aqui né família né de é agora sim a corrida foi o final de semana foi muito difícil de entender né o tempo chove não molha chove não molha sexta praticamente foi treino perdido por causa de chuva a gente não conseguiu aproveitar muito no sábado no finalzinho deu uma melhorada hoje estabilizou né pelo menos não molhou já ficou mais seguro né digamos assim né pra gente dar uma acelerada larguei um pouquinho mal não fui muito bem na largada mas consegui manter um ritmo bom aí no finalzinho ainda consegui ganhar mais uma posição e foi isso aí a corrida foi boa graças a Deus ninguém caiu não teve nenhum acidente isso daí é o mais importante né a gente só tem mesmo agradecer aí a Deus em primeiro lugar claro né a nossa equipe que ele era colorado Racing que tá aí sempre dando uma força pra nós nosso patrocinador Allboy Atopower e Maxi Racing que tá aí dando uma força pra nós também aí agradeço a todos que tá acompanhando aí também minha família em casa minha esposa minha filha ficou lá e tá acompanhando a gente aí também graças a Deus foi um final de semana aí de só de alegria legal parabéns pelo resultado valeu muito obrigado valeu Rodrigo Medeiros fala pra gente um pouco da corrida de hoje pegou muito trânsito pista tava tranquila fala um pouco pra gente foi uma corrida foi uma corrida uma corrida um pouco diferente pra mim eu tive uma queda na sexta-feira no último treino aí fiquei um pouco dolorido eu tive um pouco de dificuldade pra corrida da metade pro final da corrida eu perdi rendimento aí eu tava lá na briga do segundo e terceiro lugar acabei perdendo duas posições e conseguindo terminar em quinto foi um pouco de superação mas mas foi bom já deu pra pegar uns pontinhos a mais pro campeonato legal parabéns e boa recuperação valeu obrigado queria agradecer a equipe a Avia Lubricinte Racing o P1 a Race 22 o Maurício o programa o quadril do trapaçagem obrigado a todo mundo TT Della Corse pessoal que me apoia valeu legal obrigado obrigado galera fala Richard fala conta pra gente aqui um pouquinho de como foi a corrida hoje pegar P1 na light e 10 na categoria geral isso aí P1 na light larguei em décimo mesmo e mantive a posição queria ir um pouco mais pra frente mas acabei não conseguindo na primeira volta na volta de apresentação na verdade eu já fiz um teste pra ver se eu ia conseguir pular bem na largada aí eu larguei bem e consegui pular passar umas pessoas e aí eu não consegui manter muito aí a gente ficou um pouco no bolo ali misturado com entre os do sexto ao décimo ficou tudo misturado ali nas primeiras três, quatro voltas aí eles acabaram desgrudando aí eu eu e o Diego Viveiros a gente foi ficando um pouco pra trás aí eu tentei na hora que eu vi que tinha dado duas voltas pro final da corrida deu aí eu tentei buscar ele mais porque ele tinha aberto um pouquinho de mim aí eu busquei ele chegou na subida da junção eles freiam um pouquinho mais e aí eu não consegui passar que era o objetivo da última volta passar ele no último momento acabou não dando certo mas da próxima estamos aí não perdemos posição também queria agradecer primeiramente a Deus e minha equipe também que é do Cajuru Racing e todos meus quatro funcionadores HLX o Macacanho 2MT a GESCAP e o Ateliê Família Pardini legal parabéns pelo P1 na Master Ronaldo Guimarães do Suricato pegou P2 na Light fala pra gente como que foi a corrida hoje fantástica como todas nos treinos a pista estava muito ruim choveu até quando estava a pista molhada até eu fui bem pra frente na geral deu pra fazer aí um 2,5 2,4 foi muito legal mas aí hoje abriu o solzão aí a gente foi lá pra trás larguei em 18º mas foi legal larguei bem deu pra escapou a minha marcha umas 3 vezes mas deu pra fazer uns peguinhas foi muito legal muito gostoso muito bom quero agradecer todo mundo da equipe aí que me ajudou colaborou muito pra gente estar aqui e é isso aí vamos pra próxima legal parabéns pelo resultado e boa sorte na próxima obrigado show tamo aí fala Marcelo conta pra gente como que foi a corrida hoje iniciamos aí o final de semana com treinos com chuva e hoje não choveu deu muita diferença? deu deu bastante diferença de calibragem pneu foi o final de semana que ninguém sabia se andava de pneu de molhado pneu de seco muito escorregão muita gente caindo né a gente graças a Deus passou ileso por isso e o warm up hoje a última entrada ontem foi uma foi uma referência de calibragem e tudo pra gente acertar a moto mas foi um final de semana bem gostoso porque no fim acabou abrindo um tempo que não tava muito calor né que judia muito foi a corrida que a temperatura tava mais adequada foi uma briga bem legal na pista é enfim uma ótima corrida foi bem legal bem legal afinal das contas foi bom legal parabéns pelo resultado boa sorte na próxima obrigado valeu fala Marcos conta pra gente como é que foi pegar a P4 hoje na Light cara essa corrida pra mim foi a melhor do ano melhorei fiz o meu melhor tempo tive um problema nas últimas voltas que a marcha entrou no neutro na reta no quick shift aí eu perdi duas posições consegui buscar uma e cheguei a 0,2 da outra mas não deu mas fica pra próxima aí mas tranquilo queria agradecer o Superbike pela oportunidade o Corano aí que tá ajudando o Shark Capacetes que tá patrocinando o pessoal do Romulo da Vale Race e a Honda né que tá subsidiando a categoria aí agora vamos preparar que tá a corrida das 600 aí da Super Sport Legal parabéns pelo resultado e boa próxima boa sorte na próxima só queria agradecer minha equipe equipe PRT minha equipe fechado um abraço fala Luiz Betinho conta pra gente como que foi a corrida hoje tá satisfeito com o resultado pegar a P5 na Light muito satisfeito muito satisfeito eu achei que eu nem ia chegar no pódio porque eu tive muita dificuldade também e vim progredindo cada vez mais e agradecer todos aí da minha equipe por ser minha esposa um beijo pra minha filha aí pra todos os amigos que estão na torcida aí e vamos bora pra próxima aí muita evolução e é isso aí legal parabéns pelo resultado obrigado